Então gente, continuando aqui com a cobertura do Super Show de ontem da Calcinha Preta em Belém do Pará Agora trazendo a participação de Rayed Neto, né gente? Momento bastante esperado aí Galera, muita emoção nesse Super Show aí Você confere tudo aqui no canal Club Herbez É só se inscrever, comentar, compartilhar Assim outras pessoas também podem assistir E ative o sino sempre que tiver vídeo novo E o YouTube entrega na hora Se embora curte o show de ontem da Calcinha Preta em Belém do Pará Fui Eu choro Eu bebo Pra ter parte das casetas Mas mantelado sem o seu amor Eu choro Eu bebo E eu já não vivo Pra sair do sol também E eu me arrombar Chega assim, ó E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL